Vamos ligar essa mão, eu acho que conto vai tirar. A chuina é muito lenta, essa mão está um tanto quanto melhor. Talvez fosse melhor devolver uma agulha ao invés do Fear of Man para ter mais mana desvirada. Mas... ... 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 Annúncia recebida Tirar o clock do oponente é bem importante Vou tomar uma situação onde acabou minha mão, precisava achar um card draw antes dele ter clock O mulligan fez muita falta agora Uma cartinha a mais na mão Ah, Goku Nossa, que morte horrível Comprar a única carta que tu não pode comprar quando tem zero na mão e ainda tomar o PV nela Não é possível o jogo, você faz de propósito né Você faz de propósito né Areninha, eu sabia que o jogo era P2W Sabia que eu devia ter investido em umas gemas pra comprar um pouquinho melhor Nossa, que morte horrível, só não comprei nada e morri velho Eu consegui dar os piores draws possíveis E uma morte horrível, me aguardou E uma morte horrível 2 do que põe tesouro na play vamos com 2 do que põe tesouro na play na draw acho que não dá pra pensar em trocar eles por um do por um do que óbvio caso eu ganhe o g2 né tem esse tem esse pequeno detalhe pessoal eu sei que essa mão não tem vermelho mas eu acho que com 2 bounces eu consigo chegar lá não é bom que é boa pra match nossa essa paladine class machucou mano nossa eu senti a dor dessa paladine class agora nossa é Vamos lá. Nossa senhora, mano. A vantagem dessas Paladin Class é que elas vão me fazer gastar mais mana. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Annuncement received Annuncement received Annuncement received As Paladin Classes, no final das contas, acabaram me ajudando, porque fez eu gastar mais mana para o brother E... ... 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 Se eu colocar o ovo... na real é essa play, eu vou ter que fazer na minha vez para já desenvolver com o ovo Só que eu vou perder o flashback Mas eu preciso mesmo fazer o ovo, não tem muito pra onde correr Qualquer chance de eu ganhar esse jogo, passa por esse ovo VALOOOOOOOR O PTECA505, obrigado pelo sub aí, tamo junto, dois meses Ganhou uma manteiguinha no pão, afinal é sobre isso, é sobre manteiguinhas É sobre pães E tamo junto, valeu Destruir o ovo, ok Ó, ta bem feia a coisa, mas... Ainda tamo na luta Se ele fizer o drop 1 e o adversário, ele vai me bater 4 Mas aí ele não vai interagir com a epifania Então eu fico num cenário onde eu posso tentar ganhar o jogo na volta Se eu topdecar outra epifania, por exemplo O lado ruim é que eu só tenho mais uma epifania no deck, então... As chances de eu conseguir o topdecar da vitória são meio baixas Se ele não tivesse o bicho, eu dava letal com esse terreno Eu consigo? Falta uma mana... Nossa, que droga, falta uma mana isso mesmo? Seis, é, falta uma mana Eu espero que falta uma mana também pra eu fazer o... Uma exibição de mascotes Se eu forçar o ataque Eu posso forçar o ataque Mas daí ele pode ficar com um bicho 4, 3 Um bicho 4, um bicho 1 É, o adversário vai ter o mesmo poder, né? Do que o bicho com couve Eu acho que é um bom negócio Eu vou ver esse bicho mesmo assim Assim eu morro pra uma removal, né? Mas em compensação eu deixo o oponente no clock Certinho pra morrer pro negócio do gigante Acho Eu não posso me dar o luxo de jogar em volta De uma remoção E aí Eu estou sendo RPM Ok, valeu! Mas você tá puxado com eles Tá difícil o jogo aqui mano TV foi um bom draw, hein, amigo? Agora ele pode setar o bicho com o coven O que é que? Deixa eu pensar, eu posso bater com 77, ele vai trocar o dragão, ele é obrigado a champar, mas aí eu fico na mesma, eu vou ter que deixar um bloco e não estou exatamente pressionando. É isso o GG, eu faço o dragão e dou o Grisoclasma matando o PV. É isso né. O que vocês botem? Uuuuh!! Páaairol! Nossa senhora que virada mano, nunca duvidei, vocês duvidaram? Eu duvidei só o tempo inteiro, mas ganhamos mano, duvidamos o tempo inteiro, mas ganhamos, estamos vivos pessoal, 3-1, é, sua vez, julgar primeiro, VALOR! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu podia ter feito sorte inesperada, mas eu acho que não vale a pena. Tchau, tchau. Oito na mão eu não quero jogar nada para ele gastar counter não. Tchau, tchau. 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 Essa galera é muito ousadia e alegria O oponente só, só se tapou, devia estar cheio de counter, cheio de coisa, tipo, tá né, amizade é sobre isso né mano, é sobre fazer amigos Bom, beleza O posseide aqui vai vir duro, Disney, Stroke, Go, Blank, Sunset, Railway, o que que isso é, o ocaso é né Taste of Talents, Nihit, Loth, Sorin, Celestus, Valk Olha, até que ele não tem tanta coisa, ele não tem Enduris, agora que eu... É, sem Enduris, melhor um pouquinho, até tem Taste de Talents no main deck também Vamos dar uma diminuída aqui nas peças do combo No Grisoclasmas Diminuir esse aqui que põe o tesouro e um do bounce Antes de ovo, vamos de dragão Teste de talentos, desdenfo Vou pegar mais um desses, talvez E aí, Pizzarela, vai, Sanuão Vai, Pizzarela Pizzarela, boladinha, né Não é qualquer Pizzarela Pizzarela Boladinho Eu acho que eu vou tentar descer o ovo no terceiro turno Porque aí eu consigo proteger ele com o devolve pra mão Acho que não vale muito a pena descer o ovo no turno 2 Pizzarela É, agora com esse counter ficou menos interessante o descer o ovo agora também E aí eu posso me proteger de um Edgar, talvez Pizzarela 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 Ai ai O ovo fumelante Oh 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 Uma lagosta Três lavar, dois sugar, dois versus, dois zinfo A única coisa meio chata é que tem dois counters esperando por mim lá Eu acho que eu nem quero na real deixar em Fortel porque aí eu obrigo ele a pagar mais mana Pra anular Hum 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Eu não estou muito afim de dar esse demon bolt nesse bicho não. Acho que com o bounce eu lido bem nele. Minhas crianças arremiam suas mãos. Eu vou cair o voo. Tchau. 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 Você pode fazer Blue John The Snow, The String, The Planets Walk O botão da LoL te botando mais bicho A paciência também, não dá para eu tomar tanto dano Dois, quatro, seis, sete, oito Eu morro com a Faceless Será que eu consigo me debater por tempo suficiente? Eu preciso me debater e não é pouco Como é? Eu vou pegar o que eu quero Para falar a verdade, eu acho que bloquear aqui não faz diferença nenhuma Mas dois, quatro, seis, sete, oito Não tem... É, tem uma pequena diferença Se eu dois, quatro, seis Eu não morro para o escorpião Eu vou jogar dois aqui na ficha Dois, quatro, cinco, seis, ok Vale a pena jogar em volta do escorpião Não digo nem nesse turno, porque nesse turno eu tenho o divide by zero Mas eu digo num geral Mas eu digo num geral Talvez eu consiga viver mais um turno Um e a morte Quatro, oito, nove na volta Seis Tem que ser isso aqui mesmo Vou torcer para eu achar uma epifania Não achei Morri né, que não importa o que eu faço Eu morro, eu acho Eu vou torcer para eu achar uma epifania Eu acho que não vai dar não Eu só não morro se ele não ativar a faceless Eu posso dar bounce no carniçal Que nojo né Nunca houve chance A paladin class é um side chato Mas eu acho que não é A coisa que mais faz diferença Nessa match Eu vou entrar com ponte dourada Com desdenhoso Eu acho que teste de talentos Não é muito bom nessa match Eu acho que não Eu acho que Esse plano eu acho Espero que funcione Hora do duelo Faltou uma Daquelas dupla face Terreno mágica Que eu fazia ela no 1 E já meio que ficava mais safe Mas tudo bem Mas tudo bem Hummm... Neeeee... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Estou fazendo 3, 7, 4, 8. Não vale a pena, é melhor só passar aberto aqui. Tchau, tchau. O massacre do ganso de carne. Ok. 4, 7, 10, 12. 12 já é bem mais dano, né? Vou dar uma bounce na Paladin Class. Já diminuiu um pouco o estrago. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É triste perder meu negocinho um turno antes de eu copiar, né? Mas tudo bem. A gente vai copiar isso aqui. Tchau. 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 Oito manas para dar um flashback Você desistiu do Sand Green? Não desisti, eu achei que esse deck estava bem posicionado para hoje Tirou todo o meu valor do cemitério, aí eu fico triste Oito Hummm Se ele bloquear o 3-2, não, passa 14, eu não dou letal Vamos ver só os ataques Ok, ruim G3 Nadral, G3 Nadral né pessoal, sempre ele né Eu vou te falar que, eu acho que pela configuração de side que o oponente fez Eu acho que vai valer a pena subir o ovo fumegante Talvez um Grisoclasma a menos Se bem que não, eu acho que com o zumbi lá o Grisoclasma fica bom Acho que eu vou tirar um desse, eu não quero tirar card draw nessa match por causa dos descartes Acho que eu vou tirar um do que copia O que copia fica meio estranho quando ele tem o Gol Blink Round 1 do Pizza Brawl ganha com sucesso e sim, per fato Valor mano É sobre isso cara Ok ovo, faz teu nome mano Hora de brilhar ovo fumegante Hora de brilhar ovo fumegante Ah é melhor não Pois é Vamos fazer isso comigo Eu sei que vai vir um terreno aqui no topo Tá vendo eu sempre soube O que é que vai vir? Eu sempre soube Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já que é assim... Falso aqui a palavra em class. Tchau, tchau. Não sei se eu precisava ter matado esse bicho. Talvez eu não precisasse. Mas eu já quis garantir que eu estou com bem mais recursos que o oponente. Sei lá, se ele fizer um Blood on the Snow vai ser meio me, mas... Eu acho que eu já estou bem encaminhado, tipo, uma LOLT. Uma LOLT não faz nada aqui, né? Se ele tivesse removal, eu acho que ele já teria matado o dragão também. Eu estava com bastante vida, eu acho que eu não precisava ter matado esse bicho não. Eu não sei se eu estou com muito medo de tomar o gancho de carne aqui. Dois, quatro, cinco, seis, sete humanas. Manas... 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 Muito humanas agora. Announcement received. Ok, bombado o oponente. Ainda tinha mais um turninho extra na conta. É, tipo, eu tomei a pior jogada possível matando o dragão, mas nem fez muita diferença. Eu já estava tão à frente desse jogo que a mana aberta ali não mudava tanta coisa. E 5-1, galera. Tamo aqui. Vivaço, pessoal. 5-1. Tchau.